Muito bem, então o primeiro assunto que eu vou tratar com vocês é uma coisa que muita gente está interessada em fazer, que é a certificação profissional em informática e saúde, e também HL7, que é um aspecto da informática e saúde. Nós temos hoje esses dois aspectos de certificação. Uma para aqueles que se prepararam para isso, como profissionais de informática e saúde, ou já tem um histórico profissional anterior, mas sem nenhum certificado, que é uma coisa que vale bastante no mercado, na minha opinião. Bem, então a primeira coisa que eu vou abranger, que eu vou tratar, é sobre o profissional de TI em saúde. É um profissional que trabalha em tecnologia de informação e comunicação em saúde. As definições de vírus foram atualizadas. A primeira pergunta é o seguinte, existe esse profissional? Muitas vezes a gente duvida que existe esse profissional. Não é só um profissional de TI, que por acaso trabalha em saúde, como ele trabalharia em banco, como ele trabalharia na indústria, como ele trabalharia no desenvolvimento de software de qualquer tipo, inclusive games, ou seria um profissional de saúde que gosta um pouco mais de informática e, portanto, ele está atuando nessa área. A verdade é que o crescimento dessa área da indústria, comércio e serviço, TIQs, no Brasil, em saúde, tem gerado uma demanda para um profissional específico com esse perfil. E até recentemente a gente não tinha uma definição clara de como seria esse profissional, quais seriam as competências dele, o que ele pode fazer, como ele pode ser especificado e também como ele pode ser avaliado, de tal forma que você dê uma certificação para ele. E atualmente, no Brasil especificamente, é preocupante que nós não tenhamos instituições educacionais em número suficiente para formar pessoas com esse perfil. Isso pode ser um grande gargalo, já está sendo um grande gargalo no desenvolvimento brasileiro na área. Porque, como vocês vão ver, nós vamos chegar à conclusão que sim, existe um profissional TIQ em saúde, ele pode ser formado em nível de graduação, pós-graduação, especialização, formação em serviço e seria muito bom se ele fosse certificado. Então, esse profissional TIQ em saúde, ele é definido através das suas competências e habilidades. O que ele precisa saber, o que ele precisa conhecer e como ele pode demonstrar isso. E deve existir uma carreira específica para esse profissional. A resposta a essa pergunta é sim. O mercado, não adianta nada TIQ em tudo isso se o mercado não reconhecer e não recrutar, procurar recrutar esse profissional. Então, muitas empresas de software, por exemplo, na área de saúde, não sabem que existe esse profissional. Não sabem onde ele existe. E não sabem nem mesmo recrutar o que vai exigir. Então, é feito um grande esforço, não é mesmo, de formar esse profissional em serviço, dentro da própria empresa ou ele errando e acertando ao longo da vida profissional dele. Quando ele poderia ser um profissional já bem formado desde o início. Será que existem várias iniciativas de formação desses tipos de profissionais? Existem. Poucas ainda no Brasil, mas existem, como nós vamos mostrar. Agora, no exterior é muito comum. Por exemplo, o Canadá, que tem a população do estado de São Paulo e o território do Brasil, ele tem cerca de 12 cursos de graduação e pós-graduação. No Brasil, nós só temos dois cursos de graduação e uns três cursos de pós-graduação. Se for contar a engenharia biomédica, tem mais. Mas, especificamente, com esse nome, informática e saúde tem muito poucos. Uma coisa muito importante para vocês lembrarem é a característica desse profissional que trabalha informática em saúde. O próprio nome está dizendo, né, gente? Ele tem que saber informática e ele tem que saber saúde. Não adianta ele saber só informática, não adianta ele saber só saúde. Ele tem que saber informática em saúde. Portanto, ele é multidisciplinar. E, além disso, ele tem que saber a aplicação da informática na saúde. Que é uma coisa específica, um conhecimento específico. Portanto, ele também é interdisciplinar. Então, a pessoa que trabalha nessa área, ele tem que ter uma cabeça diferente, tá? Ele tem um... não é aquele cara que só faz Java e SQL na vida. Tanto faz, para que área que ele aplica. Ele pode ser um subordinado, mas o profissional de informática em saúde, o líder, esse, ele tem que conhecer bem as duas áreas. E ele tem que ter habilidade de trabalhar bem com os dois lados. Não apenas com um lado. Então, ele tem que conhecer informática e tem que conhecer saúde. Na organização, ele vai ser um líder natural, porque ele vai ser um intérprete entre essas duas áreas. Tem pessoal de saúde que nunca vai aprender informática, tem pessoal de informática que nunca vai aprender saúde. Então, vão fazer parte de uma equipe. O líder dessa equipe, nós, da Sociedade Brasileira Informática em Saúde, com todos os nossos 27 anos de experiência, nós achamos que, venha ele da informática, ou venha ele da saúde como formação original, ou venha da área de informática em saúde como formação original, ele tem que convergir para essa interdisciplinaridade, né? Além disso, você pode, hoje em dia, se especializar em alguma sub-área da informática em saúde. Não é necessário você saber tudo, né? Aliás, é impossível, né? Saber tudo. Esse campo de trabalho está muito amplo. Hoje em dia, você tem dezenas de sub-especialidades e de campos de atuação do informático em saúde. Aqui nesse diapositivo, que vocês estão vendo alguns, como, por exemplo, ser consultor e coordenador de implantação de TI em instituições de saúde, ser diretor de TI em saúde em hospitais, clínicas e laboratórios, ser diretor de sistemas de informação em saúde especializados, como prontuário, PACS, GED, ou controle de operação de grandes empresas, ser um profissional técnico de desenvolvimento e aplicação, ou ainda fazer pesquisa na área bioinformática, pesquisa de informática clínica translacional, genômica, etc. Finalmente, né? Dando o meu próprio exemplo, você pode ser também um pesquisador e professor universitário em informática em saúde, que seria o objetivo dos cursos de pós-graduação estrito-sensu, mestrado e doutorado. É grande a necessidade de formação e capacitação profissional? Sim. Em duas grandes áreas. Primeiro, quem desenvolve, vende, implementa e treina aplicações de sistemas. Acho que a maioria das 20 pessoas que estão nessa sala aqui, né? Que trabalham profissionalmente no lado do desenvolvimento, da implementação. E o outro lado, que a gente não pode esquecer, que também precisa de formação e capacitação profissional, são aqueles que produzem, coletam, fornecem e analisam dados, informação e aplicações de saúde. Então, são os profissionais da área operacional, de saúde, são os profissionais da área administrativa, ou pessoal da área clínica. Tudo isso converge para quê? Como não existe um caminho único para você chegar à informática em saúde, você pode vir da área de saúde, como eu, e fazer informática em saúde. Pode vir da área de informática, como muitos de vocês, e chegar à área de informática em saúde. Pode ser que seja um outro profissional da área de administração, de psicologia, uma série de profissões que, eventualmente, pode chegar a ser um profissional de saúde. Então, como é que você distingue quem é profissional de informática em saúde? Como é que você certifica essa pessoa? Já que ela não tem um diploma de graduação, por exemplo, às vezes, ou muitas vezes, e nem de pós-graduação. Então, nos Estados Unidos, isso existe há um certo tempo, eles são os pioneiros. Recentemente, eles criaram uma especialidade exclusiva para médicos, que se chama Informática Clínica, Clinical Informatics. Inclusive, com exame para título de especialista. Semelhante a todos os outros títulos de especialista, como cardiologia, ginecologia, obstetrícia, ortopedia, etc. Hoje, já existe uma especialidade a mais nos Estados Unidos, chama Informática Clínica. Ela não existe no Brasil. Nós estamos procurando incentivar a Associação Médica Brasileira a formar uma especialidade nesse tipo, que seria coordenada pela SBIS. Ainda não conseguimos, mas ela é exclusiva para médicos. Para os outros profissionais, médicos, enfermeiros, ou informatas, ou engenheiros, administradores, os Estados Unidos têm um outro título, que não é um título de especialista, mas é um título de profissional certificado. Mais ou menos como o PMI, por exemplo, o Instituto de Gestão de Projetos. Esse título, que se chama CPRIMS, quer dizer Certified Professional in Health Information Management System. Ele é dado, concedido, depois de um exame, pela Health Information Management System Society, a HEMS, com dois S no final, que é uma sociedade que tem 30 mil membros e de tremendo prestígio nos Estados Unidos, a maior associação profissional do mundo na área de informática e saúde. No Canadá, eles têm uma adaptação do CPRIMS, chama CPRIMS Canadá, que também tem as mesmas características. Na Ásia, também, no Japão e na China, existe o CPRIMS Ásia. Então, são certificados que são dados após exame curricular e após um exame de múltipla escolha com 100 questões. E esse título tem uma validade por três anos. Depois você tem que revalidar o título. No Brasil, então, nós decidimos criar na Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, um título semelhante ao RIMS, que se chama CPTIX. Ele foi criado ao longo de 2011, 2012, e o primeiro exame foi feito em Curitiba, no ano passado, durante o Congresso Brasileiro de Informática e Saúde, em qual nós tivemos 20 candidatos, sendo seis foram aprovados. E esses seis já constam do site da SBIS como profissionais certificados. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. E a HL7, do qual eu também sou secretário-geral, o professor Marivan, que também é presidente do HL7 Brasil, existe o certificado HL7 International, que é um certificado profissional, também igual ao CPRIMS, só que especializado HL7. Também tem exame, tem experiência curricular, comprovada, etc. e que nós já fizemos uma vez. O Instituto HL7 Brasil já fez uma vez esse exame. Vamos falar um pouquinho sobre a formação profissional formal no Brasil. Aqui no Brasil nós temos quatro níveis de formação de Informática e Saúde. Formal, quer dizer, não informal. O primeiro deles são cursos de nível médio, o único que tem é um tecnólogo em TIS, de nível superior na Unifesp. Depois nós temos dois cursos de bacharelado, que são quatro anos de duração. O tecnólogo são três anos de duração. O bacharelado são quatro anos de duração. Informática biomédica na USP de Ribeirão Preto, que já tem dez anos de idade, o curso já formou cerca de duzentas pessoas. E a informática biomédica da Universidade Federal do Paraná, muito semelhante ao da USP, e que está no seu segundo ano apenas, não formou ninguém ainda. É um curso de especialização, o mais conhecido é da Universidade Aberta do Brasil, que abre turmas periodicamente e é feito à distância. E os cursos de mestrado e doutorado, como por exemplo na USP de São Paulo, na Unifesp, e vários cursos de engenharia biomédica, que é muito mais antiga do que nós, e muito mais consolidada como especialização interdisciplinar, e que muitos dos departamentos que têm informática, engenharia biomédica, como na Unicamp, Federal de Santa Catarina, USP, e tantas outras, tem mais de quinze programas de pós-graduação, muitos deles também têm uma área de concentração de informática em saúde. É uma boa ideia para você fazer. Esse projeto da SBIS, no qual eu fui envolvido como coordenador, quando eu era diretor da Educação da Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, atualmente o doutor Paulo Mazzoncini, Azevedo Marques, que é da USP de Ribeirão Preto, um dos criadores desse curso que eu falei, nós criamos dentro da SBIS um programa de profissionalização em tecnologia de informação e comunicação em saúde, chamado PROTIX. Esse PROTIX, ele tem também acoplado a ele o CPTIX. Ele é mais geral que o CPTIX, é um programa de profissionalização, de capacitação, de reconhecimento de capacitação, de reconhecimento de formação prévia, ou experiência profissional prévia. Então, é um programa que foi baseado muito na experiência do Canadá, que para nós foi a mais interessante, possivelmente mais parecida com as nossas necessidades. Então, esse PROTIX, ele tem o objetivo de aumentar a quantidade e qualidade de profissionais de informática em saúde, baseando-se nas competências essenciais identificadas pela SBIS. E depois coroar esses processos com a certificação profissional de informática em saúde, que é otorgada pela SBIS a que eles compram os requisitos. Esse reconhecimento do CPTIX, como no mercado, como um marco de qualidade, especificidade de formação de conhecimento, a gente espera que ocorra no médio prazo. Nós já tivemos somente um exame. A CPRIM já teve 10 ou 12 exames. Então, isso demora um pouquinho. Mas nós temos vários mecanismos de consciência de conscientização. Eu sou o curador do exame do CPTIX. Sou eu que coordeno a curadoria desse exame, inclusive a elaboração das questões, aplicação do questionário, etc., junto com uma comissão de educação em informática em saúde, que é formada por três colegas, e mais o Dr. Lincoln, o Sismora Jr., futuro presidente da IMIA, da Federação Internacional de Informática Médica, que trabalha comigo também na curadoria. As áreas de competência essenciais que vocês têm que ter em mente é o seguinte. Nós queremos formar aquele profissional que eu falei, interdisciplinar, líder, gestor. Nós não capacitamos ainda e nem certificamos o desenvolvedor, o analista de sistemas, o vendedor técnico, nada disso. Então, aqui nós temos três áreas. São três eixos no qual se baseia o exame curricular de experiência e o exame das perguntas. É a área de tecnologia de informação, a área de saúde e a área de gestão. Nós estamos vendo que existem nove sub-áreas que cobrem mais ou menos as questões que caem e a amplidão dos conhecimentos que a pessoa tem que ter. Então, existe um documento no site da SBIS, que se chama Competências Essenciais do Profissional de Informática em Saúde, onde tem uma lista de todas, cento e tantas competências em cada um desses três eixos e nove categorias. Então, quem quiser se preparar para esse exame e fazer o exame, ele vai ser dado em outubro, novamente, durante o nosso congresso E-Saúde PEP 2013, que vai ser no Centro de Rebouças, em São Paulo. Então, vocês têm aí alguns meses para se preparar e depois tem um site na SBIS de preparação, de como preparar-se para o exame de certificação. O importante é que tem que ter dois anos de experiência. Não é um processo semelhante às outras certificações profissionais, não é um título de especialista, consiste num processo de verificação de competências, como conhecimentos, habilidades e atitudes. Para todos vocês que querem se diferenciar no mercado, já é um tremendo diferencial conter esse certificado, porque ele é sério e é difícil, não é fácil. Só passaram seis em vinte. As organizações e empresas que querem capacitar o seu corpo técnico, elas também podem se destacar através da qualificação dos seus profissionais de TICs e financiar a preparação e o exame, que não é muito caro, acho que é R$ 500 ou R$ 400, para fazer isso aí e tirar esse certificado. Portanto, isso vai fortalecer a informática em saúde como profissão, vai aumentar o mercado de trabalho e permitir que as pessoas continuem se aperfeiçoando. Então, como que é feito? Os candidatos são submetidos a uma prova de conhecimentos daqueles três eixos, com uma prova que tem entre 100 e 120, a última foi de 100. São considerados aprovados candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7. O primeiro exame foi feito durante o Congresso Cibis 2012, como eu disse, em Curitiba. Esse ano vai ser em outubro. É um único exame, vai ser feito uma tarde, lá no Reboso, numa sala já reservada, com quatro horas de duração. E sem questões. Esse certificado tem três anos de validade e você pode renová-lo através de créditos de educação continuada. Existe uma tabelinha que mostra a equivalência dos pontos a cada tipo de atividade de aprendizado que você fez ao longo dos três anos. Aqui você tem, além do CPTIC, você tem o PROTICS, que são cursos, ciclo de seminários, credenciamento de disciplinas e cursos isolados ou de disciplinas, e registro permanente das atividades de educação continuada que o profissional fez ao longo da vida, que a gente chama de Prática de Aprimoramento Profissional, ou PAP, ou Programa de Aprimoramento Profissional. As metas seriam para a SBIS capacitar até 2020 10 mil profissionais e certificar cerca de 400 profissionais em TICS até em 2020. Lá nos Estados Unidos, existem cerca de 2 mil certificados no CPRIMS. No Canadá, existem cerca de 80. Para terminar, algumas iniciativas em educação profissional. A Diretoria de Educação da SBIS tem um site, que é onde tem Educação Continuada Informática e Saúde, que dá pontos para esse CPTICS e PROTICS. O Instituto HL7 Brasil também tem vários treinamentos em HL7 e outros padrões. E o Instituto Edumede, que é o Centro Internacional de Tecnologia de Informação e Saúde, que chamava CITIS, agora chama CITICS, para ficar parecido com CPTICS, CITICS. Ele tem vários programas também, inclusive o único sistema de formação de consultores de certificação, que é o EduCert. Essa aqui é a página da Educacional da SBIS, sbis.virtual.org.br. Quem não conhece ainda está convidado a se cadastrar e participar dos eventos. A maior parte deles é gratuito. Essa aqui é a parte do HL7 virtual, do HL7 educacional, hl7.virtual.org.br. E aqui alguns endereços, então, que eu mencionei. Aqui o Congresso Cibis 2012 ainda está disponível, mas o Cibis 2013 já deve estar entrando no ar, já deve ter entrado no ar. Então vocês podem procurar essa informação. Era isso que eu queria falar.